Vai, 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 sozinho, sozinho, sozinho. Por isso você não vai chegar em lugar nenhum nunca, pô. Você nunca toca essa bola, cara. Assim não dá, pô. Assim não vai dar, não vai dar, cara. De novo, cara. De novo desse jeito aí. Tira ele do time. Tira, professor. Tira, professor. Bateu nele. Você bateu nele? Você agrediu ele? Agredi. Tava aprisionado ali. Nemo. Como é que você não pôde as bolachas nele? Nemo. 2022, sem rir. Ano da Copa do Mundo. Ano da eleição. Ano. Mas não conhece a Anomãs? Tá consumindo foguete, cara. E você não toca bola. Futebol é arte. Futebol é onde as pessoas saem pra se desestressar. Trabalha muito, não trabalha? Muito. E você usa o futebol pra ver. O senhor vai me divertir, senhor. E o cara não toca bola? Não toca bola, senhor. Mas você também tá errado. Agrediu. Agredi, senhor. Em pleno 2022. Valorize o esporte. Valorize a arte. Você joga FIFA? Jogo também. Que time você gosta, não é? Eu vou com o Manchester City, senhor. Mas tô meio chateado. Eu tenho perdido muito online. É o ano que o Vinícius Júnior será revelado com o mundo. Anota isso. Anota. Vamos jogar bola? Toca bola, né, pai? Toca bola, né, pai? Vai, perdoa, agora. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.